A Prefeitura de Catalão investe acima de tudo no ser humano, que você pode não só conferir, mas também se beneficiar. Nesse sentido, três grandes eventos foram marcantes. O casamento comunitário. Nós estamos esperando esse momento já há sete anos, aí nós resolvemos agora realizar esse sonho nosso. Trouxemos a Mirella, para testemunhar o nosso amor. A abertura nas portas da Biblioteca da Primeira Infância Aline Alves para toda a comunidade. A biblioteca é um lugar especial. Estou maravilhada, assim como o meu filho ficou. E o lançamento do projeto Esporte para Todos, com a inauguração da Academia de Musculação no Clube do Povo. É uma oportunidade de ouro, né, que a Secretaria junto com o Esporte para Todos está proporcionando para essa rapaziada aí. E a gente está super feliz porque a gente está tendo um retorno muito bom. E aí